Não teve reforma, não teve manutenção nesses últimos anos e esse espaço, infelizmente, ruiu. Principalmente, as sete salas, sete salas que foram interditadas por conta de a estrutura que a gente estava vindo desde 2014, elas foram interditadas por conta de um acidente que a gente teve na sala número 15, se eu não me engano, é a última de lá, o pessoal durante as férias estava limpando as salas e ligaram os ventiladores para secar, um dos ventiladores explodiu e pegou fogo na sala, além da estrutura, dos pilares desse pavilhão estarem ruindo, é tudo de madeira, então desgasta, acaba. Esse é o espaço que foram unidas duas salas e nós alunos tínhamos aulas com o professor Aluísio de artes, a gente tinha um espaço para usar, para ter aulas de teatro e pintura, ou seja, é um espaço que não é utilizado mais por conta do abandono das salas e é um espaço que poderia ser muito bem utilizado, a gente tinha aula de educação física também aqui, tantas aulas, tantas atividades que a gente poderia estar fazendo aqui, que a gente poderia estar tendo aqui e infelizmente a gente não pode ter por conta da precariedade do espaço. Um dos problemas que a gente pode ter com o espaço das sete salas e mais algumas outras, uns banheiros abandonados aqui na escola, é a infestação de bicho. Muitas senhoras de idade, senhoras de idade, eles vêm aqui trazer, nos ajudar na nossa ocupação, porque, ah, sou ex-aluno, vou lá ver como é que está a escola hoje em dia. dia, eles vêm aqui para doar e falam, ah, eu comento, ah, eu estudei lá no pavilhão lá de trás, eu lembro dele, tenho muitas boas memórias daquele espaço e aí eu tenho que infelizmente dar essa má notícia, não teve reforma, não teve manutenção nesses últimos anos e esse espaço infelizmente ruiu, a estrutura ruiu, a viagem, teve um acidente em 2014 no ventilador e a gente acabou por interditar esse espaço, esse espaço da escola está sendo, então, abandonado.